Beiris, Póvoa de Varzim. Em 1919, uma mulher notável constrói de raiz uma fábrica numa pequena aldeia do concelho da Póvoa de Varzim. Começa com seis mulheres arrancadas à vida do campo e, em pouco mais de 10 anos, tem já 350 operárias. Valorizando o saber tradicional das tecedeiras locais, usando a lã portuguesa e investindo em desenho qualificado, a fábrica de tapetes de Beiris foi, durante 50 anos seguidos, um caso de excelência na indústria nacional. Escrevia Raul Brandão sobre os pescadores da Póvoa de Varzim. Só tendo a morte quase certa é que o poveiro não vai ao mar. Gente rija, gente de raça, os poveiros souberam também prosperar. A partir do século XVIII, a vila enriquece. No século XIX, moderniza-se. A chegada do comboio, em 1875, ajudou a fazer da Póvoa de Varzim o maior destino turístico balnear do norte do país. Na década de 30, o Casino da Póvoa de Varzim é já uma referência nacional de doce vida. Mas os tapetes de Beiris tinham trazido ao concelho uma notoriedade de outra natureza. Era uma produção artística de qualidade internacional. Quando, a seguir à Revolução de 1974, a fábrica é encerrada, Portugal perde uma das suas marcas mais prestigiadas. Mas a história não acabou aí. Outra mulher, desta vez uma alemã, fez renascer 15 anos depois o saber fazer da fábrica de tapetes de Beiris. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Graça, olá! Que privilégio ser recebida na casa da fundadora da fábrica de tapetes Beiris por uma das suas bisnetas. Bem-vinda, Paula, a esta casa. Vamos entrar? Muito obrigada, claro! É particularmente emocionante pensarmos que estamos na casa da única mulher convidada para o primeiro congresso da União Nacional em 1934, onde estiveram presentes dezenas e dezenas de industriais portugueses, todos homens, evidentemente. Tenho imensa pena de não a ter conhecido. Havia uma força da natureza, com imensa garra. E esta casa está toda forrada com tapetes, feitos na fábrica, que a minha bisavó fundou em 1919, e que dirigiu durante 30 anos. E vamos começar por um que eu gosto particularmente. Venha ver! Que cores tão intensas, Graça! E tem que pensar que este perpeto tem quase 100 anos, e nunca foi restaurado. O meu bisavô contribuiu muito também para este... Sucesso? Para a fábrica de Beiris? Para este sucesso. Foi ele que construiu, para além de acompanhar sempre a bisavó na fábrica, foi ele que construiu uma tinturaria própria para fazer o tingimento das lãs, lãs nacionais, todas portuguesas, com cores novas, de origem vegetal. O que foi um dos fatores de distinção dos tapetes de Beiris. Neste tapete vê-se as cores, e vê-se que as tintas agarram mesmo as lãs, e não esmurece, mantém-se estas cores bonitas. Mas a grande sensibilidade artística era da minha bisavó. E aqui também poderá ver nas paredes desta sala e no teto. Ah, foi a bisavó que mandou fazer esta decoração. Sim, porque de facto a minha bisavó tinha um talento artístico fantástico, e portanto estas pinturas foram feitas para dar com este tapete, para se conjugar e criar esta harmonia. Que funciona, como disse, quase 100 anos depois. Esta sensibilidade artística vem já desde muito cedo. E portanto desde jovem, que ela começou-se a interessar pelas artes e pela tecelagem popular das camponesas locais. Muito antes de se casar e pensar ter uma fábrica. Portanto, é curioso. Mas Hilda Brandão Miranda, ao que sei, nasceu em Salvador da Bahia, no Brasil. Sim, porque a família Ameida Brandão tinha ligações desde o século XIX ao Brasil. E por isso andava cá e lá. A minha bisavó nasceu lá, no Brasil, e com sete anos veio para Portugal, onde foi estudar em Lisboa, no colégio do Calhas. Fez toda a escolaridade lá, mas passava temporadas aqui em Beiris. Na casa de família. Na casa de família. Era nessas férias e nessas temporadas que ela esteve muito em contacto com as tecedeiras e com essa arte de tecer tradicional e popular. Entretanto, a minha bisavó conhece o meu bisavó Carlos, no Porto, que era engenheiro naval, oficial da Marinha, e casam aqui em Beiris, na capela da casa. Durante cinco ou seis anos, os bisavós vivem no Porto e vivem uma vida em festas, uma vida sem preocupações. Tiveram três filhos, dois rapazes e uma rapariga. a Maria Manoela, quando, de repente, com cerca de um ano, a Maria Manoela morre. E é aqui que a vida dos meus bisavós muda por completo. Ficaram de tal maneira destroçados que quiseram cortar por completo e mudar de vida, naquela vida que eles tinham de festa e de sociedade e saíram do Porto e vieram para cá, para Beiris, viver. E foi aí que eles se instalaram nesta casa para encontrarem algum sossego e alguma paz e tranquilidade. Já cá em Beiris, tiveram mais três filhos, um rapaz e duas raparigas, entre as quais, uma delas, minha avó. Então, e a fábrica? Mesmo aqui em Beiris, a dor que estava muito a passar, e a minha bisavó, para se entreter, começou a fazer algumas experiências em tiares. O meu bisavô apoiou-a muito nessas experiências, porque gostaria muito que ela superasse esse desgosto. E, portanto, foi o início e cerca... Em 1918, 19, começaram com uma pequena fábrica. Foi buscar seis tecedeiras locais, camponesas. Toda a gente tinha um tiar em casa. Era uma prática doméstica. Portanto, foi o início da fábrica, com seis tecedeiras locais e dois pequenos tiars. Bom, Graça, e a partir daí já entramos no domínio da história, porque é um facto que, desde que a fábrica foi inaugurada, em 1919, até 1934, quando Hilda Brandão Miranda é a única mulher que participa no primeiro Congresso da União Nacional, entre os industriais mais importantes deste país, medeiam 15 anos e, nestes 15 anos, a sua bisavó conseguiu construir uma fábrica com 350 operárias e mais de 60 tiares. É qualquer coisa notável. É fantástico. Não era só a dimensão da fábrica que era notável, Paula. Era a qualidade maravilhosa de tudo o que se fazia, desde a tecelagem até a qualidade da lã e às cores e, portanto, à originalidade das cores. E os desenhos? E os desenhos. O meu bisavô contrata um sobrinho que vive em Lisboa e que tinha estudado nas Belas Artes para vir, de propósito, fazer os desenhos dos tapetes de beiriz. Este sobrinho trabalhou 12 anos aqui na fábrica e isso foi um ponto muito importante porque foi o que distinguia a originalidade dos tapetes de beiriz. Mas a minha bisavó esteve sempre presente na escolha das cores, cores que combinavam com os desenhos que eram efetuados pelo sobrinho. E depois da minha bisavó morrer, em 1949, com 57 anos, a tradição dos bons desenhos e das boas cores manteve-se nos tapetes de beiriz. Paula, vou-lhe mostrar mais outro tapete com quase 100 anos, emblemático também, mas mais importante que o tapete vou apresentar-lhe a minha tia Tereza, filha da minha bisavó Ilda. Posso dizer que a minha mãe era muito amiga das operárias da fábrica. Desde pequeninas até as mais velhas tinha uma principal, que era a Suzana, que era o seu braço direito e que trabalhava com a mãe até à noite e que sabia tudo o que a mãe gostava, as cores que escolhia. E as operárias, quando iam para o tapete, fazer o tapete, punham nomes às cores, o viseu, o escuro, e ditavam de uma para a outra das pontas dos teares. A minha mãe que o brindava as reais para o benefício das operárias. A fábrica era visitada por muita gente, visitava os teares. Havia um grande tear de oito metros, que foi feito especialmente para uma carpeta do Hotel Aviz. Hotel Aviz? Hotel Aviz. E depois, claro, serviu para muitas coisas. Um tear com quantos metros? Oito metros. Feito de propósito? De propósito. Para poder corresponder a essa encomenda. Os tapetes da fábrica de Beiris receberam muitos prémios em exposições internacionais, muitas delas no estrangeiro, exportavam para muita parte do mundo. Mas isto era mais o contributo do pai. Sim, pois era. O pai viajava muito e assistia nessas exposições e organizava-as. A mãe não se importava muito com a parte comercial. o pai, sim. O pai nunca ficou magoado por ser sempre a mãe, a Hilda Brandão Miranda, a protagonista nesta história de sucesso. Ah, eu ajudava a que o sucesso fosse comum, mas não, nunca se... que o desce por ela nunca se zangou. Andavam-se bem os dois. Um afetinho um para o outro. O pai tinha orgulho na mãe? Com a impressão que sim. Não dava muito a conhecer, mas aprendia que sim. o que? Cátia Ferreira, agora os velhos tiares da fábrica de tapetes de beiris, a original, a primeira, são seus? São, é verdade, são muito antigos e têm uma história muito longa se pudessem falar a Cátia é muito ciente dessa história isso é uma coisa muito curiosa e de sublinhar e tem também uma relação muito simpática muito cordial com a família original a família Miranda, a família da fundadora da fábrica sim, é uma história bonita sendo que a minha mãe retomou os tapetes beris sem qualquer ligação à antiga família mas como os tapetes beris é uma história de paixão pelo tapete e de manter, era inevitável sentir um apreço imenso pela família Miranda pela senhora Hilda Brandão que é uma senhora fantástica e portanto há uma responsabilidade em manter o tapete, há um carinho e um respeito por quem o fez nascer um carinho e um respeito imenso pela minha mãe que o fez renascer junto com o meu pai que também fizeram uma equipa fantástica ela na parte artística e ele na parte mais comercial é uma história que se repete repete-se, é interessante e agora eu e que entretanto também tenho a ajuda do meu marido também numa parte mais técnica e eu também na parte mais artística e é interessante e agora tenho duas filhas vamos a ver se isto continua Alice Oliveira trabalhou na antiga fábrica de tapetes beiris sim e depois conta lá, começou com quantos anos? doze doze anos entrou em que ano, lembra-se? em 65 para a antiga fábrica e trabalhou lá há quantos anos? treze o trabalho que se faz agora aqui nestes tiares antigos é exatamente igual é igual porque quando a dona Eide abriu as mesmas próprias mulheres eram as que trabalhavam na fábrica antiga eram-nos todas da fábrica da antiga fábrica portanto, trouxeram diretamente tudo o que sabiam da antiga fábrica entrámos seis da mesma fábrica antiga e quando ela começou foi um tier só depois é que começou a gente depois entrava outras novas nós ensinávamos por isso nós é que nós é que vinha-nos da fábrica é que tinha-nos de ensinar as outras nós e era eu e mais cinco agora já se reformou mas tem memórias muito vivas de como é que era claro de como é que era trabalhar na fábrica antiga era mais duro o trabalho na fábrica antiga eram outros tempos eram outros tempos era havia traineiras e revoques os revoques eram os que entravam de novo e que iam aprender e as traineiras trabalhavam em metro é porque era mais duro que as pessoas se fizesse meio metro ganhavam aquele dinheiro que tinham a ganhar aí ganhavam pela porção de tapete que faziam sim quando a dona Eide abriu nós trabalhávamos ou pouco ou muito o ordenado era sempre o mesmo e na fábrica antiga não era se fizesse meio metro ganhavam-nos o meio metro se fizesse 20 centímetros nunca tiravam-nos o ordenado igual porque era conforme o trabalho que se fizesse as traineiras o revoques é que estavam a aprender tinha aquele ordenado certo ao fim do mês já reparou que a expressão traineiras e a expressão revoques são expressões do mar ligadas à vida do mar isto é aqui de ser a póvoa de Varzi isto é conselho da póvoa de Varzi falo-nos da sua mãe como é que uma senhora alemã sim a Cátia fez o favor de se sentar porque é o dobro de mim em altura e a sua mãe também ainda é mais alta que a Cátia como é que a sua mãe uma altíssima alemã loiríssima vem parar a Portugal sem conhecer ao que sei ninguém em Portugal sem conhecer ninguém ela resolveu sair de casa dos pais e quis aventurar-se e veio para o país mais longe que encontrou dentro da Europa e foi a Portugal e veio trabalhar para uma empresa transitagem para a Burmester e entretanto acabou por ir trabalhar para uma empresa de tapetes que era a Flitterman a senhora da hora ela entretanto é muito engraçado porque era uma senhora que dava muito nas vistas principalmente naquela altura ainda hoje dá a diferença da altura o ar germânico inscreveu-se num clube de basquete para conhecer as pessoas e a aprender a língua para fazer amigos foi campeã nacional pelo académico fantástico da equipa feminina fantástico conheceu o meu pai e acabou por casar e ficar cá entretanto dos tapetes ela na empresa na Flitterman eram clientes da antiga fábrica de tapetes de beiriz na fase final foi aí que ela conheceu o tapete de beiriz de forma que quando terminou porque a fábrica original acabou por encerrar depois de 75 depois da revolução revolução uma série de questões e então muitas das funcionárias foram trabalhar para a Flitterman também há algum tempo depois a minha mãe ficou com a ideia de tapete apaixonou-se e resolveu arriscar com o meu pai um projeto novo abriu a fábrica de tapetes de beiriz na mesma com as mesmas funcionárias que tinha o conhecimento a matéria-prima está cá é a mesma é tudo igual o mercado voltou a abrir-se ao tapete portanto foi tudo foi um negócio difícil no início mas conseguiram vingar o que é que torna-se singular único? o que é que torna-se singular? único o tapete de beiriz é o quê? o tapete de beiriz está na categoria dos tapetes de nó há muitos tapetes de nó pelo mundo de fora belíssimos a questão que foi criada com a dona Hilda Brandão foi que a grossura do fio o tipo de lã nacional que ela encontrou e a grossura permite um tipo de desenho que é muito característico depois há as características técnicas tem a ver com a quantidade de nós por metro quadrado as batidas as travações isso é estrutura do tapete o que eu acho que é a alma do tapete tem a ver é a parte artística é o tipo de desenhos que é reconhecível é a textura que se reconhece um tapete de beiriz ao pé de qualquer outro ainda hoje mesmo velhinho já gasta percebe-se que é um beiriz são belíssimos muito fininhos é outro tipo de utilização é mais rudo o tapete havia uma expressão muito engraçada do início da fábrica de tapetes beiriz a publicidade dizia são os tapetes mais modernos e de conforto mais britânico porque são fofinhos e macios exatamente exatamente e é um tapete muito honesto muito honesto não quero fingir que é nada não tenho o seu nó mais grosseiro com a oriental mas assume na beleza do seu desenho não tenta disfarçá-lo e uma durabilidade fantástica vamos até ali ver estas senhoras trabalhar mais de perto a Alisson hoje está cá só para ajudar um bocadinho só fez o favor de vir ter connosco para esta conversa o que faz aqui esta couve? esta couve serve para marcar os lugares de trabalho de cada uma consoante a dimensão do tapete ele é dividido pelo número de trabalhadoras e marcam a teia com um tinto vegetal ah na tradição da tinturaria sim neste caso a couve vem sempre da gina do quintal da gina mas usa-se ai atrás do seu quintal ah mas usa-se deste sempre e é a forma mais prática é um tinto que depois não vai manchar a lã e se quiserem ver Salete queres marcar o teu lugar? e depois não interfere com as coisas do teu lugar? não, não interfere portanto não há caneta que substitua isto não, não as canetas às vezes podem ser pode passar para o fio da lã mas isto não isto é que é verdadeiramente o saber tradicional aplicado no século XXI normalmente faço o desenho a lápis depois passa-se para o computador até porque é mais fácil para o cliente ai mudo-mei a cor e nós mudamos neste caso é um desenho nosso é um desenho complexo que demora 25 horas a produzir um metro quadrado 25 horas um metro quadrado é a média deste tipo de desenhos cá está a razão cá está a razão porque não são baratos os tapetes de barilho não podiam ser não é tanta gente se uma mulher faz 7 metros quadrados por mês e sente que para 7 metros quadrados são 400 euros de lã matéria-prima quanto é que é digno pagar-se por um mês de trabalho claro claro batem que é para prender o nó para coxar o tapete como elas dizem coxar coxar que é o que lhe dá a resistência e as travações têm que ser feitas várias são duas travações a alternar os pés de forma a que não se desfaça tipo malha por isso é que os tapetes podem ser restaurados não se desfazem se rebentam um pouco podem ser restaurados o que acrescenta também ao tempo de produção mas não se deve retirar porque senão tapetes que amol e já não tem a característica de um beiriz a Cátia tem sido chamada a restaurar os muitos tapetes que existem por esse país fora da primeira geração ou seja da fábrica original que basicamente atapetou o Teatro Nacional de São Carlos a Câmara Municipal de Lisboa a Câmara Municipal de Póvoa de Varzim evidentemente são muitos os locais em Portugal cada vez aparecem mais sendo que nesta fase está mais complicado adquirir tapetes novos principalmente para organismos mais estatais portanto então tentamos recuperar e já temos de recuperar tapetes de 80 anos é um trabalho muito delicado mas tem-se conseguido prolongar mais alguns tapetes e quando vocês chegam por exemplo ao São Carlos e vêm aqueles tapetes é emocionante o São Carlos é o nosso bebê porque nós vamos muitas vezes ao São Carlos liga-me na altura já se reformou mas era a dona Lourdes que era a que geria toda a manutenção e dizia-me tem que cá vir porque aqui está aqui mais um ponto a ceder e nós lá vamos e damos uns pontinhos e é com imenso carinho que o fazemos porque sabemos que não há neste momento condições de adquirir porque aqui são muitos metros quadrados mas é um edifício tem que manter a dignidade hoje quem encomenda são particulares o Estado não tem encomendado percebe-se bem porquê mas também ainda estão o Palácio do Bém está em muito boas condições acho que ainda tem uns anos para aguentar os particulares sim têm encomendado cá tem mas também há encomendas internacionais há Angola o Banco Nacional de Angola fizemos ainda este ano já colocámos toda a escadaria do Tribunal Internacional da Aia foi um tapete que foi feito a alfaiate de grau por degrau e foi costurado no sítio embora seja evidente que o nosso principal mercado ainda é o nacional porque há aqui há um carinho especial por este tapete o projeto a intenção é expandir e expandir exatamente ter uma textura única que se vai diferenciar do que se vende agora que é tudo igual Cátia eu vou terminar esta nossa conversa como a começamos puxando aqui a coação o facto disto ser uma história com 100 anos fundamentalmente de mulheres e se calhar não é irrelevante que isto tudo se passe no Conselho da Póvoa de Varzim onde de facto há uma tradição de mulheres poderosas as mulheres poveiras são tidas tradicionalmente por mulheres muito fortes olha estas senhoras estão a dar uma espécie de confirmação minhas senhoras as mulheres do Conselho da Póvoa de Varzim são fortes ou não são fortes? são fortes as mulheres são de uma força belíssima uma força de espírito e de caráter também há uma força física necessária é a força da natureza e há um coração muito grande e há uma paixão muito grande o orgulho delas na produção destes tapetes é maravilhoso e faz parte do segredo um pouco não se pode fazer sem um berço sem uma alma e ela está aqui e está em todas as mulheres que participaram nesta história e agora também está na Cátia esperemos que sim siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiado no nosso sítio Legenda Adriana Zanotto